O conhecimento é uma das coisas mais valiosas que existe. É que às vezes é muito louco porque muitas vezes as pessoas só entendem isso quando elas já não precisam tanto assim. Sempre vai precisar de conhecimento. Mas quem mais precisa de conhecimento geralmente é quem ainda nem percebeu o quanto o conhecimento vale. Por exemplo, os Estados Unidos, na Guerra Fria, eles investiram bilhões numa única aeronave. Que servia só para uma única coisa, nem era dar para pilotar. Ela servia para uma única coisa, obter informação do território inimigo. Bilhões. Por quê? Porque a informação é a coisa mais valiosa que existe. A informação faz a gente ganhar uma coisa que não tem como comprar. Que é tempo. Quando você compra uma forma de você receber uma informação, você ganha tempo. Você economiza tempo. Do que você faria sozinho. Imagina quanto tempo a mais você vai levar se você não tiver o suporte. Imagina se você tivesse que ter aprendido tudo o que você sabe sozinho. Demora mais. E às vezes a gente não tem todo esse tempo. Por duas razões. Ou porque a doença vem. Ou porque você não tem tantas horas por dia para se dedicar a fazer isso sozinha. Daí você vai chegar no meio, vai estar perdido. E você vai tirar as dúvidas com quem? Aí você vai lá e quando você investe em conhecimento, você está ganhando tempo. Aí você está direto ao ponto naquilo que você precisa saber. Tem dúvida, tem o suporte. Por exemplo, do curso ACA tem a comunidade de alunos. Aí você ganha tempo. E isso, e ganhar tempo, te dá mais espaço para também ter mais energia. Porque daí você ganha o tempo, você consegue ter resultado mais rápido. Tendo resultado mais rápido, a sua esperança aumenta. A sua coragem aumenta. Você começa a ver resultados mais rápido. Você erra menos. E quando a gente erra, o problema não é só errar. O problema é que muitas vezes quando a gente erra, a gente perde tempo e perde confiança. Você começa a errar e pensa, pô, mas eu não sei onde é que eu estou errando. Ah, acho que não dá para mim. Também você está tentando fazer sozinho. E eu, quando eu digo isso, eu penso muito no meu passado. Eu demorei para entender o valor de você investir em conhecimento. Porque na minha cabeça era uma questão pessoal. Eu tinha que conseguir fazer sozinho. Era um defeito que eu tinha. E eu quebrei muito a cabeça, sofri muito por conta disso. Eu tinha que saber fazer sozinho. Eu tinha que estudar sozinho. Eu tinha que descobrir sozinho. Porque era como se eu quisesse me testar. O que aquela pessoa vai saber que eu não sei? Arrogância. Ah, essa pessoa aí, ela está cobrando para me ensinar? Ah, eu poderia estar gastando esse dinheiro em outra coisa. Eu não quero dar aquele... A gente não quer usar o nosso dinheiro à toa em coisas que não valem. E daí começa a misturar esse tipo de crença e você começa a fazer o quê? Você se sabota. Aí você não investe. Você não melhora. Você perde tempo. Você perde dinheiro. Quando vê, passa um, passa dois anos, já estava ruim a situação. Fica pior. Você não sabia sair dessa, você começou a patinar. Aí você procrastina. O que é? Você vai adiando fazer as coisas. Porque você não tem orientação. Você não tem caminho. Você vai pescando uma coisa aqui, uma coisa ali. Vitor, você está dizendo que não tem como fazer quem eu amo parar de beber só pelo conteúdo gratuito das redes sociais? É muito difícil. Não estou dizendo que não tem como fazer. Eu sei que é muito mais difícil. Por quê? Eu não publico tudo nas redes sociais. Eu não publico tudo. E não me leva a mal. Eu tenho uma razão muito clara para isso. Te ensinar a fazer quem você é uma parada de beber é uma coisa complexa. Para fazer isso, eu preciso de ordem, sequência. Eu preciso do comprometimento. E como é que eu meço o comprometimento? A forma que eu meço é com ações. A pessoa entra no curso ACA, é uma amostra de comprometimento. E também, para a própria pessoa, muita gente já me agradeceu. Falou, Vitor, no começo eu era desconfiada com você, porque sempre tem alguém querendo vender um curso na internet. E sim, claro. Tem todo tipo de qualidade profissional em todo lugar. Aí você olha, você vai ver se vale a pena ou não. Aí vai dar um medo. Será que vale a pena? Será que essa pessoa não quer me roubar? E aí tem vários alunos que já deixaram de fazer isso e demoraram muito. E depois, quando entraram no curso ACA, me agradeceram muito. Falaram, Vitor, que bom que você não desistiu de mim, cara. E é louco, porque só quando... A hora que eu paguei para entrar no curso ACA, parece que uma chave mudou na minha cabeça. Porque aquilo que era para mim uma coisa que eu estava fazendo meio assim, ah, estava seguindo meio o jeito que dava, começou a virar uma coisa séria.